Agora a movimentação, conseguiu ganhar no corpo, o Marlos levou por dentro, torce para o pé esquerdo, bateu para o gol! Gol! Marlos do São Paulo! Foi com paciência, parecia com pouca velocidade, mas foi na boa. Na certeza, até a bola enfiada pelo Wellington para o Marlos, ele ganhou do Heleno, aí deu uma gingada ali na frente do Erivelton. Parecia que a jogada ficava em câmera lenta, até que o Marlos arrumou para o pé esquerdo, tocou rasteira no canto esquerdo para o fundo do gol. Marlos, camisa 11, abre o placar no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, faz o segundo gol dele no campeonato e abre o placar para o São Paulo. 1 para o São Paulo, gol de Marlos, 0 para o Ceará. Aí valeu, além do sangue frio, o poder técnico do São Paulo, que soube tocar até definir a jogada. É, insistência, o porte físico do Marlos, ele não é tão alto, mas é forte fisicamente, habilidoso. Foi lá, dividiu com o marcador e sobrou um espaço enorme para ele, para pensar o que fazer, arrumar o pé esquerdo e bater no outro. Boa, bola do Casemiro para o Henrique. O Henrique não dominou, mas ela sobrou para o Lucas, entrou para a área, botou para a frente, olha o gol, olha o golaço! Gol! Lucas do São Paulo! A jogada começa com um jogador que vem crescendo de produção, atuando numa posição mais à frente, o Casemiro. Ela passou pelo Henrique. E aí talvez tenha sido a sorte do São Paulo, porque ela ficou numa ótima condição para o Lucas. que tirou o Erivelton, que tirou o Fernando Henrique e manda para o fundo do gol. Estava sumido, estava quietinho no jogo, mas a hora que a bola caiu no pé para decidir, Lucas decide. Camisa 7 faz o terceiro gol dele no campeonato brasileiro. Lucas, ele é o artilheiro do São Paulo no campeonato com três gols, faz 2 a 0.